Boa tarde, galera! Hoje eu vou explicar por que eu acho português irresistível e por que eu acho inglês brasileiro ainda mais irresistível. Fica ligado! Se você não escreveu ainda, por favor, inscreve-se. Eu estou nessa mesma faixa, assim, um ano e fiquei meio que desmotivada. Vamos! Então hoje a gente vai falar sobre o querido inho de vocês, porque de repente vocês não apreciam suficiente para entender como que o inho é tão queridinho, viu? Quando você bota inho no final de qualquer coisa, rima! Nossa, super mega fácil! E também você pode deixar uma ideia ofensiva já inofensiva. Então é mega conveniente, particularmente para quem acha que pode estar ofendendo qualquer um, porque não fala português perfeito inho. Não fala o portuguesinho perfeitinho, sabe? Esse jogo pode ir até onde você quiser se levar. Aqui estou hoje, na minha biblioteca. Tá gostando? Essa biblioteca para mim são os tops, porque eu tenho mais três vezes que isso, assim, no storage unit. Porém, eu estou fazendo um esforço muito concreto de agora só comprar digital, né? Por cada vez que eu, assim, troca de casa, putz, sabe? Como anvils aí, eu tenho uns pesos, caixa cheia de livro, fala e chega, né? Então, I digress. Hoje estamos celebrando o inho de vocês pelos motivos que mencionei já e também porque eu acho que de repente vocês não entendam que quando você fala inglês... Essa é a minha teoria, né? Quando vocês falam inglês brasileiro ou com sotaque, botando Y no final de tudo, para a gente é muito cute, para a gente é irresistível, sabe? Porque você torna uma coisa que a gente, assim, era muito ordenário para a gente e você de repente virou uma coisa... Oh, bonitinho! Por isso é insistível, cara, não repetir. Minha amiga sempre me dava bronca, falava, meu, não repete, não repete. A gente falava juntas, a gente jogava esse brinco, esse jogo junto sempre, tipo, ah, vamos pronunciar tudo em inglês brasileiro para ver o que sai show, né? E também dá a oportunidade de virar coisas, assim, não muito charmosas, em coisas charmosas, de repente, né? Vamos ir na ginecologistinha, por exemplo, vamos comprar papel higiênico, ah, vai levar o lixinho para fora, não? Aí ficou tudo mais, oh, é so cute, ok, então vocês... Ok, então, muito espanhol eu falo aqui, quase nunca falo português, senão faz para esse canal e não falaria. Então, por favor. Então, like! Like! Outro exemplo. Quando você bota um islong no final e tem esse sonido de... Esse... De... I no final, cara... Deixa tudo aqui, até o próprio... Titanic. Titanic. Titanic, que é uma tragédia, galera, é uma tragédia epic, uma epic tragedy. O som Titanic já virou uma coisa, sei lá, de repente um perfume, sabe? De repente coisa elegante, bonitinho, sabe? Queridinho, então fica show para a gente. É difícil, não? Essa minha amiga que me dava bronca, porque... Não sei, na frente de um amigo nosso, ele às vezes falou umas coisas irresistíveis. Quer dizer, estava falando português, português, depois botou o inglês aí. Ah, vão tomar um milkshake, que eu... Sabe? Como se fosse um parrot. Eu... Eu não consegui. Galera, eu estudi... Estudava teatro. Eu não consegui não imitar. E aí, eu falei um milkshake. Eu falei, milkshake, que bonitinho. Sabe? Traduzido é... Milkshake seria leite chacoalhado. Chacoalhado. Só que ficou leitinho chacoalhadinho. Sabe? Então é isso aí, galera. Eu sinto... Realmente falando essas coisas, eu sinto um... Hum... Calorzinho no coração. Como... É mais alegre. Então, apresse esse inho. Vai usando com todo o carinho. Só que carinho não tem forma grande de caro, né? E... Seria confusing. Então é isso aí, galera. Acho que esses foram meus pensamentos sobre... Por que o português é tão irresistível e ainda mais o inglês brasileiro. O que vocês acharam? Por favor, me deixa mais... Mais palavras bacanas com i no final. Né? Tipo, Facebook. Esse é um exemplo clássico, né? Mas Facebook. O que mais? Que eu tô perdendo lá. Que vocês botam o Y no final e deixa... Tão charmarozinho. Ok. Obrigado por assistir. A gente tá aqui... Às vezes, às sextas-feiras... Não, mas hoje em dia... Às sextas-feiras. Beijo na bunda! Uh! Vou no mediquinho. Vou no... Vou na... Ginecologistaquinha. Na ginecologisti... Nossa senhora. Gine-co-le-gi-ti-nia? Não. Ah, isso é muito sílabo. Ninguém merece.